E aí, gurizada, aqui é o Pampa e mais um gameplay, mais um episódio de Lego Jurassic World. Este é o 25º episódio e nós estamos aqui com a família Kirby completa agora, né? Porque o Eric foi encontrado no episódio passado, quer dizer, no outro episódio, né? Mas se reuniu com os pais dele no episódio passado, né? Aqui tá a família completa e aqui tá o Billy e, é claro, estamos com o Dr. Alan Grant. Então vamos embora, cara. Vamos dar um jeito de sair dessa ilha. Bom, não tá contando a barra de verdadeiro sobrevivente, então vamos seguir as peças guia. Ó, tem um negócio aqui. O que quer dizer isso aqui? É, eu tenho que vir aqui, é isso? Ok. Ah, tá, sim. Aqui é coisa pro Paul, porque o Paul tem habilidades mecânicas. Então vamos lá. Conserta aí, Paul. Tá bom. Olha, conserta na base da pancada. Ok. O que é isso aqui? É uma espécie de domo? Sei lá. Vamos ver o que é. Tem outras coisas aqui. Isso aqui é coisa pra Amanda? O Billy também consegue pular aqui? Não, por que que... Não, cara, é coisa pra Amanda. Amanda que consegue pular alto ali. Ué. Aí. Ah, tem que destravar o negócio também. Olha, a trava simplesmente sumiu. Ok. Bom, já que eu tô por aqui, eu vou pegar umas graninhas aqui, né? Olha o que que é aqui. É uma cachoeira? Ah, eu acho que esse... Nossa, eu acho que esse lugar aqui é onde tem os pterodáticos. Um ótimo fato sobre dinos, logo. Embora o crânio do Baryonyx pareça delicado, sua anatomia o torna mais resistente aos problemas de presas e escorregadias que se debatem. Ok. Esse aqui eu acho que é o domo dos pterodáticos. Olha quem apareceu. Tchau. Ah, na verdade eu dei um oi. Nossa, eu quero até te acelerar baixo. Ah, ele pegou ovos. Foi um impulso. Achei que valeriam bastante para apagar nossa escavação por 10 anos. E se nos pegarem com eles? E se nos pegarem sem eles? Há um barco lá, descendo o rio. Tentaremos chegar ao litoral pelo menos. É, eu acho que agora a gente entra no domo dos pterodáticos. É, isso aqui é tipo uma gaiola gigante. O que foi? É uma gaiola. Ah. Olha só quem apareceu. Eric! Nossa, pegou o Eric. Ah, vai levar para o ninho. Vai ser comida de passarinho agora. Ah, vai levar para o ninho dos pteranodontes. Eles não chamam de pterodáticos. Pteranodontes. Ok, então, né? Eric! Ah, meu Deus, eu caí. Tem um buraco aqui. Eu não vi. Já que a cabeça manda na minha frente. Bom, agora tem a barra do verdadeiro sobrevivente. Então... O que é que tem para trás? Olha, o bicho está bem louco aí para trás, voando na volta. Uh, que deu para não cair. Eu não consigo vê-lo. Calma. Nós vamos dar um jeito de resgatar ele. Nossa, a gente tinha que parar nessa gaiola aqui, né, meu? Sim, aqui é o Dr. Grant. Olha onde está o mosquito no âmbar ali. Vai, meu filho. Corta aí. Entra aí logo. Aqui parece que a gente está um pouco protegido deles. Ó, tinha um azulzinho ali. Vamos em frente por aqui. Como é que a gente pega aquilo ali em cima, cara? Deixa eu dar uma analisada aqui. Não sei. Olha, tem um alvo. Nenhum desses... Nossa, caiu! Nenhum desses personagens que eu tenho tem alguma coisa para atirar. Ah, não, mas tem aqui o negócio do paraquedas. Então, Billy, dá uma chegada aí. E tu vai ter que dar uma voada agora. Uh, quase não deu. Nossa, os bichos estão voando aí na volta. Eu precisava do... Do Eric aqui. O Eric atira lá o frasco de xixi de T-Rex. Aí podia... Ó. Ele não consegue aqui. Ai. Nossa, não dá. Nossa, não dá. Então, como é que eu faço para trazer a Amanda aqui, então? Hum, agora complicou aqui, hein? Não, mas tem que dar. Ah, não dá. Tem um negócio para quebrar ali, ó. Pô, e agora, cara? Ah, mas ele consegue também. Por isso que ele não conseguia? Tá, e aí? Vai, meu filho. Não faz nada. Ele pula, mas não faz nada. O que eu vou fazer aqui agora, cara? O cara só fica pendurado. Qualquer coisa que eu aperto aqui... Bom, quebrar aqui para ver... Ah, tem coisa para montar aqui, meu. Faltava quebrar ali uma coisinha, viu? Depois tem gente que me censura que eu fico quebrando tudo. Faltava quebrar ali, ó. Tentei passar sem quebrar muita coisa, para não ficar só quebrando coisas. Ah, agora a Amanda vai poder passar. Não, Amanda. Aqui, ó. Amanda. Ah, por que não muda para a Amanda direto se eu estou em cima do negócio? Aqui. Dá licença aí. Agora vai uma ginasta aqui. Espera aí, ô ginasta. Vira para esse lado e tenta pular aqui. Não vai. Ah, é por cima lá, escalando com o Billy. Ok. Nossa, o bicho... Tá. Tá, eu quebrei a cerquinha ali. Quebrar geral aqui agora. Eu estava preso naquela hora, porque eu não tinha quebrado as coisas. Nossa, está caindo pedra desde cima, meu. Que isso? Agora tem um bicho ali, meu. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo resolver... Ah, tem uma coisa aqui. Só um segundo. Ok. É aqueles negócios de empurrar, então beleza. O que nós vamos... Lá. 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 Os caras traseiros lá. Ela disse there em inglês. Aí é... Tipo... Aí está. E aí os caras traseiros como lá. Olha, tem... Quem é que entra no escuro? Talvez o Billy? Não. Pô, não tem nenhum cara que entra no escuro. Tem um minikit lá dentro, ó. Droga. Tá. Pra pegar o mosquito no âmbar, tem que fazer essa volta toda ali. Só que... Nós temos que seguir pra cá primeiro. E aí, agora? O bicho não vai deixar a gente passar. Doutor Allan tem que cortar aqui. Vai cair a caixa na cabeça. Não. Vai cair a caixa na cabeça do bicho. Galinha gigante. Galinha gigante. Essa aqui é pra Ellie. É pra Ellie ou pra Sarah? Agora não me lembro mais. Muitos personagens nesse jogo. Eita. Desabou o negócio aqui. Pera aí. Como é que a gente... Será que o Billy consegue pular ali? Fazer uns testes aqui, cara. Ah, cara. Não consegue nem pular aqui. Não vai. Ficou preso ali. Tá, seguinte. Vamos fazer o esquema aqui, então. Com o Paul. Aqui tem que ser o Doutor Grant. Que monta esquemas com ossos. Por aqui. Tá, cara, mas... Como é que eu subo ali, meu? E tem que ser o Billy ali em cima. Tem algum outro acesso pra cá? Talvez mais lá de cima. Isso aqui é... Isso aqui é quem? Ah, isso aqui tem que ser o Nick. Ah, meu Deus. Que droga. Pô, a gente perde moeda quando faz isso, cara. Aí eu não vou conseguir o verdadeiro sobrevivente. Eu morri várias vezes já. Olha. Ali dá pra escalar, mas o bicho tá aqui. Quebrar geral aqui pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. O que que vai montar aqui? O que que é isso? O que que é isso? Ó. Vai espirrar um negócio lá na cara do bicho, ó. Ah, pera aí, meu. Toma na boca. Nossa, era um foguete? Tchau, passarinho. Ah, aqui. Olha só. Tá. Agora eu já vi onde tá o negócio aqui. Espere. Eu vou achar um jeito de você subir também. Olha. Eu posso ir pra lá, mas eu posso ir pra cá também. Deixa eu ver. Será? Pera aí. Será que eu posso vir pra cá? Eu posso vir pra cá. Mas eu nunca vou alcançar aquilo lá. Partiu. Não vai, tá vendo? Ah, que coisa. Tinha um negócio lá em cima que eu não consegui enxergar. O que que é aquilo? Não sei. Tá, deixa eu passar de volta aí. Deixa eu passar de volta aí, meu. É, não vai. Não chega lá. Não sei como é que isso pega. Uma peça roxa ali. Tá. Então o negócio é por aqui, né? Ah, Billy. Por que que tu não foi de primeira? Aí. Tá. Tá. Agora, temos que empurrar isso aqui. Logicamente. Vamos. Quem é que vai montar aí embaixo? Pode ser a Amanda mesmo. Ah, é um negócio de pular. Bom, vamos quebrar aqui. Tem umas coisas, olha. Tem um alvo aqui, ó. Não tem o que fazer aqui. Eu não tenho nenhum personagem que possa acertar esse alvo agora. Droga. Cuidado pra não cair aí nos penhascos. Ai, meu Deus. Quase caiu. Então, vamos pular. Aê. Agora, por onde? O que que é isso aqui, cara? Isso aqui é coisa pro... Ah, é. Coisa pro Alan cortar. Olha, isso aqui tem um tubo aqui. O Eric está perdido novamente. Vamos ter que encontrar ele. Tem alguma coisa pra montar aqui? Não. Tem umas peças bem aqui no cantinho, aqui, ó. Encostadas. Dá pra quebrar isso aqui? Nossa. Peraí, bati até no pole. Tem coisa pra montar aqui. Deixa comigo. Olha, um trampolim pro... Pro Billy. Mas tem uma passagem por aqui também, hein. Deixa eu ver. Onde que leva isso aqui? Nossa. Olha, tem umas cenouras aqui. Isso aqui devia ser as comidas dos pteranodontes. Ah, o bicho tá ali, ó. Ele não vai deixar eu passar. Ah, tem um mini kit aqui. Ó. Sai fora, bicho. Tá loucão? Tá, vamos ter que voltar lá e fazer aquele voo muito louco ali com o Billy. Sei lá onde que eu vou posar com isso aqui. Vamos lá. Sim, troca pro Billy aí. Aí. Nossa, e agora? Por onde? Nossa. Não. Ué. Ah, meu Deus. E agora, cara? Agora ele foi sozinho. Ele foi sozinho agora. Ué. O que que eu fiz diferente? Eu não sei. Ele foi sozinho. E agora? Olha o minikit aí. Ué. 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 Olha o azulzinho ali. Vamos lá, Eric! Volte agora! Olha o bucho atrás. Ok, tem um barco ali. Olha o outro pescando. Ah não, um espinossauro. Vou dar um sorrisinho para o Sarsai. Vomitou o telefone. E agora? Cadê o Poe? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ponto de controle. Espera aí, deixa eu salvar. Não, salvaram e continuaram. Ok, bom. Está um encrenca isso aqui, cara, agora. Vamos ficar por aqui nesse episódio, gurizada. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.